Ah, mano, quando lançar esse patch aí eu vejo, mó preguiça. É, bom que vai dar pra virar mono... mono yumi, né, velho? Caralho, essas isquinhas ficam tão picas, hein, velho? Tô passando o teste de covid sem estudar, hein? Parabéns! Sucesso, hein? Agora começou, hein? Basicamente vai ter comeback de XP cada nível que tu tiver mais baixo, que o cara tu vai ganhar mais 50 de XP por campo. Ou seja, 4 níveis igual a 200 de XP a mais por campo até tu ficar no nível do cara. Smite vai quebrar o shield do Arunga. Caralho, Pog! Quando que entra essa atualização? Vocês entenderam, guys? Eles vão botar um sistema que você não vai ficar muito atrás em XP do jungle inimigo. Vão tirar o vampirismo. Vão equiparar o nível dos smites. Vão aumentar o gold. O gold por campo é de acordo com o nível? Ah, por respawn, né? Cada vez que você mata o campo, ele dá mais dinheiro. Então vamos supor que eu foque sempre em red, sapo, bulo lobo. Esses campos vão me dar muito mais dinheiro, né? Porque eles vão subindo de... Porque cada vez que eu mato eles, eles dão mais gold. Nessa TT aí, pro meu estilo de jogo, eu amassaria tudo e todos, eu acho. Nossa, mano. Eu boto fé que essa atualização, ela vai encaixar bem pro meu estilo de jogo, velho. Vou testar uma build aqui, tá, rapaziada? Provavelmente eu vou jogar de Eclipse, Colhedor, LW, Gumi. Vale, segundo game da MD10, bora dar, velho. Uma dica fundamental aí pra quem joga jungle, pra quem joga qualquer lane, é saber onde o jungle inimigo startou. Como a Irelia já chegou aparecendo, a chance dele ter startado o blue é alta. Nossa, eu tô de lente, tô trolando. Não era pra eu ter startado de lente, não, velho. Correu um certo risco aqui. Ao invés de qual outra trinket, eu provavelmente já teria guardado a galinha. Bom, acho que tá suave aqui. O top dos caras meu pode tá vindo aqui. O cara gastou o bulo pra farmar jungle. O Cazicão provavelmente vem aqui perder tempo, ou ele vai bot side. Meu ganho que fica bem mais forte com essa runa. Desveio do stun. O Cazicão não chegou a flechar. O bot já tá trolando já, velho. O fato é que mesmo sendo loelo, o fato do meu bot tá perdendo me afeta bastante, tá ligado? O Cazicão terminou o sapo e deve tá indo pro lobo. Ai, não consegui roubar. Parece que eu tô jogando em loelo, velho. Consigo dar match no Cazicão ali no double golem. Na real é que eu acho que eu demorei tanto que eu vou chegar... Ele já fez isso. O cara só recuou, velho. O Cazic, ele só sumiu aqui, velho. O motivo eu não sei, velho. Nossa, que sorte. Tô perdendo muito tempo que eu tô jogando como se os caras fossem ruim, velho. Ele já tá jogando bem, mano. E aí, velho. Os caras são muito bons, velho. Os caras tão jogando bem, velho. Eu falo que eu vou fazer alguma coisa e os caras... Todo mundo lá me conteira, tá ligado? Os caras são muito bons, velho. FF, vou jogar não. Vou comprar pão. Script abuser. Aí, mano. Aperta R, cara. Seu filho de uma puta! Mano, eu quei o que tô e fui comprar pão, velho. Tô fazendo o Ranked é o Challenger e já quero parar, já, de jogar. Mas eu faço questão de dar os meus 200% e isso aqui virar vídeo. O nosso querido amigo Script era Buzer L9. Tem que criar outra conta e upar pro nível 30. Esse é o sofrimento diário do Lowell. Sim, é foda. Tem que aproveitar, velho. Imagina que da hora isso aqui dar um vídeo bacana. E o coleguinha ali, ele... Ele tem que upar outra conta e se fode? Acho que eu vou fazer colhedor LW gume, velho. Vamos jogar com essa runa aqui que depois do meu primeiro ataque se euutar, o meu clone vem bufadaço. Será que aqui eu consegui comprar o pão? Ah, não sei. Espero que ela responda no YouTube depois se ela comprou o pão. Mano, eu faço questão de fazer um videozão, velho. Esse game nem que eu perca. Só pro comprador de pão aí tomar um ban, velho. Perguntou se o cara quitou. Ô, louco! TF deu flash e stun, velho. Ai, TF. Por que trolas? Quasei e morri. Ai, dei muito gol de Pairelha. Se continuasse indo pra cima, eu ia dar de cara com a Hell. Me deu um bom motivo para deslizar o Prime. Porque eu não... Mano, eu tô tentando ganhar, tô tentando ensinar a galera do chat. Enquanto eu poderia tá xingando e sendo aquele jogador raiz. Porque esse cara aqui, ele perdeu na vantagem. Ele fidou e ele quitou pra comprar pão. Mas eu tô tentando ganhar, né? Olha só. Mental. Exemplar. Aperta R, mano. Imagina que a Hell volta, no final do game, ainda ganha. Boa. Queria farpar não, mas a Hell é a ganha do cara que vai comprar pão, né? Num V1, não clica. Bom, pra nossa sorte, a gente tem bastante dano mágico das Hell e do TF. Eu juro que se eu tivesse RP, eu já mudava meu nick pro vou comprar pão. Falou. No TF, ele não aperta R uma vez, velho. Pra ajudar. Ai, pim, pam. Vai ser load a todo HJ? TF, você me mutou. Eu acho que o TF me mutou, velho. Eu queria muito explicar pra ele que a ult dele, ele consegue se reposicionar e ajuda, tipo, pra gente dar um pick-off. E eu queria explicar pro TF também que a Kiana e o Kha'Zix ficam invisíveis. E se ele aperta R, praticamente os caras não tem counter, né? Porque eles não podem sumir. Cara, sinceramente, não gostei dessa build, velho. Bora, Baron? Boa, safe. Ai, ai, eu vou morrer. Bora, se eu morrer, eu morrer. Ah, vai tomar no cu. Mano, se isso aqui virar vídeo, velho, a gente vai achar esse cara e ele vai tomar o Ban, o Script Abuser L9. Com certeza alguém conhece. Então eu vou aproveitar esse momento pra mandar um recado especial. Script Abuser L9, eu queria te dizer que foi um prazer jogar esse game com você. Foi muito gostoso, viu? Espero que o seu pãozinho, você tenha comido ele bem quentinho, tá? Eu queria mandar você pra puta que pariu, seu filho de uma puta. Que raiva, velho. O cara quitou e foi comprar pão. Ai, eu vou morrer. Perdemos, velho. Segundo jogo da MT10, perdemos. Minha vontade já é parar, já, de jogar LOL. É, galera, tentamos, né? Os caras jogaram bem lá, os caras jogaram bem, parabéns aí pro time inimigo aí, ó. Deu o rage kit porque é incompetente. Pegou um herói lixo, combou com sua gameplay podre e pra fechar quitou pra comprar pão. Esse filho deu uma santa. O pior de tudo é que o cara, ele não quitou porque ia perder. Ele quitou porque ele quis que a gente ia carregar esse animal do caralho. Pausa pro mijo. Ah, tá dois. Vou jogar mais um game e por hoje a série acaba. Não vou jogar... Não, não vou. Eu não vou jogar 30 horas de um jogo. Não, eu não vou jogar. Eu vou ficar igual um caracudo jogando 30 horas de LOL, velho. Mano, a última vez que assistiu uma live do Pimp, ele streamava numa cadeira de jardim. Agora o bagulho tá foi evoluído. Parabéns, tá ali, Felipão. Conjunto lindo. Ah, e eu queria deixar uma nota de esclarecimento que essa build aqui é criminosa, tá? E aí, eu vou jogar.